Emoção, fritação, bota amor no coração, que ele vai acelerar Eita menina, quando toca essa batida, todo mundo se anime, começa a rebolar Preste atenção no poder da tentação e da buzina, quando toca fazendo sair do chão Agora preste atenção no poder da tentação e da buzina, sina, 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 sina Buzina, sina, 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 sina Chega o calor, não dá pra controlar, pressão subiu, já do amor decolar Eu quero ver quem vai se segurar, quando só que balançar, quando a buzina o teu quer Pedindo grau, pressão a mil Equalizou, tá queimando o pavio Aperta o cito que o brega vai tocar Todo mundo vai dançar É tentação, emoção, fritação Bota a mão no coração que ele vai acelerar Eita menina, quando toca essa batida Todo mundo se anime, começa a rebolar Preste atenção no poder da tentação e da buzina Quando toca fazendo sair do chão